Fala galera, tranquilidade, esse vídeo vai para o meu pessoal do terceiro ano do ensino médio e a matéria que nós estamos começando a trabalhar é geometria analítica. Vamos a uma breve revisão, rápida revisão, lembrando que o ideal de se trabalhar com geometria analítica é ter uma boa régua, trabalhar com o plano cartesiano de forma correta, tudo bem? Eu vou trabalhar com esboço porque a gente tem um déficit de material, a gente está trabalhando de forma improvisada. Então eu quero que você preste muita atenção na revisão que a gente vai fazer. Para eu falar de geometria analítica, a gente tem que entender de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Plano cartesiano é quando a gente tem um eixo X e a gente tem um eixo Y. Não se esqueça que eu estou trabalhando esboço, eu não estou fazendo a coisa de forma perfeita porque eu não tenho régua de madeira para estar trabalhando aqui, tá bom? Para esse lado tudo positivo, para esse lado tudo negativo. Para cima tudo positivo, para baixo tudo negativo. Aqui eu tenho os pontos, por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então para cá eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Para cima positivo eu teria 1, 2, 3, talvez o 4. 4, 3, aqui, 2 e 1. E aqui para baixo eu teria os negativos, menos 1, menos 2. Isso aqui é a montagem base do nosso plano cartesiano. Agora que a gente está trabalhando falando do plano cartesiano, você tem que lembrar que o plano cartesiano existe para que você possa determinar pontos nesse plano cartesiano. E para determinar pontos a gente precisa do que a gente chama de par ordenado. Par ordenado. Todo par ordenado é dado por um valor de x, depois um valor de y. Sempre assim. Por exemplo, se eu determinar aqui o meu ponto A, aonde eu tenho o elemento 2, 3. Eu estou dizendo para você que o x é igual a 2 e o y é igual a 3. Lembrando, lembrando, que o nome do eixo x é eixo das abcissas. E o nome do eixo y é eixo das ordenadas. Sendo assim, quando a gente trabalhar o valor de x, a gente chama de abcissa do par. Quando a gente trabalhar o valor de y, a gente chama de ordenada do par. Então a abcissa desse ponto A é o 2, e a ordenada do ponto A é o 3. Belezinha? Tranquilo? Vamos seguindo. Quando eu tenho x, 2 e y, 3, porque primeiro o x, depois o y, a gente tem isso aqui. O 2 em x e o 3 em y. Repito sempre. Era necessário uma régua para a gente estar trabalhando essa parte desse reforço, essa parte dessa revisão. Não tenho régua aqui, então vou fazer com a mão. Talvez fique torto, talvez não fique perfeito, mas você sabe que você tem que usar régua. O 2. A gente traçaria uma linha imaginária que passa aqui pelo 2. E o 3, uma linha imaginária que passa aqui pelo 3. O ponto de encontro dessas duas linhas é que é o meu ponto A, onde 2 é x e 3 é y. Esse ponto de encontro é dado pelo meu ponto A. Obviamente, eu já vou embarcar numa outra matéria, marcando aqui o meu ponto B. onde eu vou chamar o meu ponto B de menos 1 e 3. Quem é a abscissa do meu ponto B? Menos 1. Quem é a ordenada do meu ponto B? 3. Então, eu tenho, nesse caso, o y igual. Se você pode perceber, o ponto que eu vou determinar é esse ponto aqui. Nossa, muito torto. Mas, tá bom. Esse é o meu ponto B. Perceba que uma das matérias de geometria analítica que nós já trabalhamos em sala de aula é distância entre dois pontos. E a distância entre o meu ponto A e o meu ponto B é essa linha que eu estou rabiscando aqui. Olha lá. Essa é a distância do meu ponto A até o meu ponto B. Você consegue perceber que essa distância é paralela ao eixo x? Todas as vezes que o y for igual a distância é paralela a x. Todas as vezes que o x for igual a distância será paralela a y. E aí, eu sei que eu tenho em unidades de medida a distância que vem do 2 até o menos 1. Eu poderia contar aqui. 1, 2, 3. Mas, geometricamente, no terceiro ano não é bem assim que a gente faz. Se a gente tiver uma distância muito grande de pontos, basta você pegar o maior menos o menor. Quem é o maior aqui? 2. Quem é o menor? Menos 1. Então, é 2 menos menos 1. Essa distância D minúsculo que eu vou chamar essa distância D eu calculo fazendo 2 menos menos 1. O sinal de menos fora muda o sinal do que está dentro. Então, eu tenho que D igual a 2 mais 1 que é igual a 3. Já sei que, automaticamente, essa distância é 3 unidades de medida. E eu uso o ponto M pelo simples fato de que nós não determinamos se seria centímetros, milímetros, decâmetros, decímetros, metros e etc. Então, a gente usa a unidade de medida. Beleza? É assim que a gente vai começar trabalhando. Obviamente, dentro disso, a gente vai trabalhar alguns exercícios como já trabalhamos em sala de aula de determinar pontos e distância no plano cartesiano. O que a gente também sabe? Se eu determinar um ponto C, onde esse meu ponto C, por exemplo, é 2 e 0. Está aqui. 2 e 0. O que a gente já falou? Todas as vezes em que o X, todas as vezes em que o Y for 0, o ponto vai estar em cima do eixo X. Se o Y é 0, é porque o ponto está aqui. Esse é o ponto. Então, esse é o nosso ponto C, exatamente em cima do eixo X. E se eu pedisse para você a distância entre B e C? Distância entre B e C. Você consegue observar, vou até pegar aqui a outra caneta, não sabendo se ela tem tinta, mas você consegue observar que a distância é esse ponto aqui, esse traço inclinado? É esse risco aqui que eu estou fazendo. Essa é a distância. E eu vou chamar essa distância de distância D maiúsculo, tudo bem? Só para você analisar que é a distância entre os pontos B e C. Como é que eu faço para calcular essa distância entre os pontos B e C? Se você analisa bem, eu tenho esse lado, esse lado que é a distância D que nós acabamos de calcular, está aqui, e tem esse lado. E isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então, analisando bem, a gente tem isso aqui, um ângulo de 90 graus, um cateto medindo 3, o outro cateto também medindo 3, e essa é a distância que a gente quer calcular. Distância entre pontos não paralelos? Teorema de Pitágoras. Então, eu faço distância ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Consegue observar? Olha lá. Então, distância ao quadrado é igual 9 mais 9, 18. Vamos pegar o 18 agora e fazer a decomposição em fatores primos. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Quem se repete ali não é o 3? Então, na verdade, eu tenho distância igual a raiz quadrada, porque o quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, de 2 vezes 3 elevado a 2. Só sai do radical quem estiver elevado a 2. Então, eu olho aqui, quem sai é esse e esse fica. Resposta, 3 raiz de 2 unidade de medida. Então, nesse pequeno vídeo de aí 9 minutos, a gente aprendeu a fazer a distância, marcar o ponto, fazer a distância entre pontos, distância paralela ao eixo e distância não paralela ao eixo e a gente agora vai trabalhar exercício em cima disso. Valeu, galera? Até a correção!